Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Termina amanhã o prazo para que 55 mil beneficiários do auxílio-doença entre em contato com o INSS para agendar a perícia de revisão do benefício. O agendamento é obrigatório e deve ser feito pelo telefone 135. A lista das pessoas que devem agendar a perícia foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, o pente fino adotado pelo governo faz parte de um processo de aperfeiçoamento da gestão dos programas sociais e benefícios. O objetivo é garantir que os recursos públicos cheguem a quem realmente precisa. E os segurados do INSS não precisam mais comparecer a um posto de atendimento para pedir a aposentadoria por idade. Vamos então saber os detalhes ao vivo com o repórter Ney Pereira. Oi Ney, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. Olha, Leandro, agora o INSS vai reconhecer o direito à aposentadoria por idade de forma automática, com base nas informações nos sistemas do próprio órgão e também na base de dados do governo federal. O INSS então vai enviar um comunicado ao segurado informando do direito à aposentadoria por idade. A pessoa poderá então requerer essa aposentadoria por idade por meio da Central 135. Para fazer o pedido, será solicitada a confirmação dos dados pessoais, assim como ocorre hoje no sistema por agendamento. De acordo com a portaria, o benefício poderá ser confirmado no ato da ligação ou então solicitado um contato para posterior confirmação. A data da ligação para a Central 135 passa a ser considerada como o início do pedido de requerimento. Após processar o reconhecimento do direito, o INSS envia um comunicado para o cidadão indicando as informações sobre os dados de concessão e pagamento do benefício. Essa medida vai ajudar a diminuir as filas nas agências do INSS. Atualmente, o reconhecimento não é feito de forma automática e o cidadão precisa fazer o agendamento pelo telefone 135 e, em seguida, ir até uma agência da Previdência Social para dar início ao requerimento. Volto com você, Leandro. Então, Keney, obrigado pelas suas informações. A gente vai falar de educação agora porque o Ministério da Educação liberou 55 milhões de reais para o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. O programa atende alunos da zona rural que estudam em escolas públicas na área urbana. O dinheiro é usado para despesas com reforma, seguro, licenciamento, impostos e taxas, além de manutenção de veículos ou embarcações usadas no transporte de estudantes. Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, 26 estados foram beneficiados e a transferência é automática, sem a necessidade de convênio. E a qualificação profissional pode trazer mais oportunidades no mercado de trabalho. E quem está em busca de diversificar o currículo pode aproveitar a oferta de 570 mil vagas abertas pelo Ministério da Educação para cursos profissionais e tecnológicos. As inscrições para o Pronatec Oferta Voluntária podem ser feitas até 18 de agosto. O Matheus fez um curso técnico gratuito de um ano pelo Pronatec na área de desenvolvimento de jogos digitais. Oportunidade que abriu novos horizontes profissionais. Além das técnicas de desenvolvimento de jogos, como programação e modelagem, criação de personagem, ele me deu conhecimento técnico para descobrir a área da programação em si, do desenvolvimento. Para o Matheus, a qualificação profissional faz diferença no dia a dia. E para oferecer oportunidades como essa a outros brasileiros, o programa está com inscrições abertas para novos cursos. São mais de 575 mil vagas gratuitas nesse segundo lote do Pronatec Oferta Voluntária. Os cerca de 100 cursos são de formação inicial e continuada, que tem menor duração. E também técnicos de até 2 anos e podem ser presenciais ou à distância pela internet. Diversas áreas de atuação profissional são contempladas, como construção civil, informática, administração e saúde. Qualquer cidadão brasileiro, seja ele em faixa etária estudantil a partir dos 16 anos ou até adulto que já esteja no mercado de trabalho ou desempregado, pode se candidatar para ter esse tipo de oferta em sua localidade. Nessa modalidade do Pronatec, os cursos são ofertados por cerca de 40 instituições privadas de educação profissional e tecnológica, de forma voluntária, ou seja, sem receber recursos públicos. Além deste lote que está com as inscrições abertas, outros dois lotes de vagas devem ser ofertados até fevereiro do ano que vem. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 18 de agosto na página do programa na internet pronatec.mec.gov.br. As aulas começam a partir do dia 28 deste mês e o processo de inscrição, como explica o diretor do MEC, é bem simples. Nessa tela você vem aqui na oferta voluntária. A oferta voluntária é o portal para que o aluno se inscreva no Pronatec voluntário. Aqui está explicado em linhas gerais o que é o Pronatec voluntário e basta que você clique nesse link aqui, sistec.mec.gov.br.meucadastro, já vai ser direcionado para o site. E agora os passos aqui são bem simples. Seleciona o tipo de curso, que no caso pode ser FIC ou técnico. Vamos selecionar aqui um curso FIC, que é o chamado curso de curta duração. Se você pretende ter na educação, na modalidade presencial ou à distância, eu vou selecionar a distância, até porque alcança um pouco mais de municípios. E a sua escolaridade. Nós temos tanto cursos para quem tem do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, como cursos do sexto ao nono ano, como para quem tem ensino médio incompleto ou ensino médio completo. E sai na próxima segunda-feira, dia 7, um novo edital do programa Bolsa Atleta. As inscrições têm início na terça-feira, dia 8, exclusivamente pelo site do Ministério do Esporte. O prazo vai até o dia 22 deste mês. A seleção dos atletas terá como base os resultados esportivos de 2016, nas modalidades que compõem o programa dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paralímpicos. E o repórter NBR fica por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa tarde para você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho